MÚSICA MÚSICA Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Corações machucados Quer cumprimentar mais uma vez a todos com a paz do Senhor? Corações feridos Coisa maravilhosa que Deus fez E maltratados Coisa maravilhosa que Deus fez Glória a Deus! Vamos ficar de pé Vamos fazer mais uma oração O pastor Nelcitos O pastor presidente irá ministrar uma palavra Para os que vão ser consagrados E também para os que não vão ser Ou para os que já são consagrados Já tem Algum cargo Vamos orar ao Senhor Eu pedi que Deus continue falando conosco Senhor Deus eterno e soberano Deus tu és grande Senhor Meu Deus Tu és o nosso Pai Meu Deus Tu és o nosso Consolador Edificador Meu Deus Exortador Meu Deus Senhor Oh Senhor Sem o Senhor Meu Deus Nada podemos Senhor Nada seríamos Sem a Tua presença em nosso meio Meu Deus E neste momento Pai agora Pai meu Deus Te apresentamos o Teu Filho Pai meu Deus Que irá ministrar Uma palavra direcionada Para aqueles que Meu Deus Estão separados Para Meu Deus Para subir mais um degrau Para ter Meu Pai Algo mais Pai na Tua obra E assim nós te pedimos Senhor Que o Teu Santo Espírito Senhor Continue conosco Usa Pai Meu Deus Usa o nosso Pastor Presidente Nesta manhã E fala Meu Deus Para a Tua Igreja Assim te pedimos E te agradecemos Em nome de Jesus